Zé Vampir em... Comida Fresca Ai que fome Que coxa, até parece que vi um fantasma Droga de geradeira Estou com muita fome Eu acho melhor chamar um técnico Alô? Ela quer persistência técnica de geradeiras? É sim É o seguinte O meu congelador bifou Mandaremos alguém ai Isso vem o mais rápido possível Isso que é rapidez Onde está a geladeira? Cavalheiro É no andar superior Que casa velha Mas é bem confortável Minha nossa Um caixão É a dança do meu bichafo Ah é? Olha a danadinha Cadê? Será que eu esqueci? Achei Oh, desculpe Você está bem? Ai, tudo bem Escuta gracinha Você não quer tomar uma bebidinha? Não bebo quando estou trabalhando Nossa, televisor, rádio O que você come? Gente Eu supo o sangue deles Você é um vampiro? Não, eu sou sanguessuga crescida Nunca tinha visto um vampiro? Ah Ah Chega de papo Eu vou atacar E quem vai consertar a geladeira? Ah Tá bom Então você até logo isso Tá bom Tá bom Acabei Você tem o telatógrafo? Aqui Ah Obrigada De nada Agora Só mais uma coisinha O que agora? A conta A conta Esses clientes inventam cada uma para não pagar a conta